Liberdade para todos nós DJ Sociedade dos poetas Natural pensamento me trouxe saudades de amores Quem era se fosse como eu queria que fosse Então valorizo o que cê tem meu bem pro nosso bem Nesse jardim de recordações onde o clima é sempre bom E sempre zen, foca, concentra, larga um bom som e vem No diálogo recinto, peço a benção e dou amém Ação pro melhor que puder, pra você mesmo Vivendo em mais de um coração, denominado herdeiro Como espelho nos vejo, estando inteiro, mantendo o respeito Tratando como um direito, executando eu mesmo no alcance Mesmo que só um lance, aproveitando chances Tivertos errantes, mas o levante é tão certo Quanto sua busca, subtrai o declínio e me fixo Num instinto positivo que me camufla nessa selva Presas e feras, selva de pedro Onde a espécie racional devora-se entre si Selva meu sofrer, selva meu prazer A arte de viver sobreviver no proceder Selva meu sofrer, selva meu prazer Minha manada nessa selva, liberdade pra viver Selva meu sofrer, selva meu prazer A arte de viver sobreviver no proceder Selva meu sofrer, selva meu prazer Minha manada nessa selva, liberdade pra viver Em cada linha, em cada verso, expresso um sentimento verdadeiro criando um novo universo Não me estresso pro seu falatório, seu blá blá blá, se você brotar mandado eu vou mandar toma pra lá Tô a pensar pra revolucionar na sessão de Samafucos, amigo, escutando um bom lugar E quem achava que a mica lá não venceu, pois todo dia nasce alguém com pensamento igual o meu Eu não rendo homenagem pra quem se rendeu, eu carrego uma mensagem, um ideal só meu Que apesar disso, tem que ser compartilhado, porque eu nunca fui homem, se evolução não é pecado E quantas vezes, eu tive meu acesso negado, porta batida na cara, trancada com cadeado Se eu bimim for melhor, pra poder ser respeitado, e eu aprendi na vivência o que é certo e errado Selva meu sofrer, selva meu prazer, a arte de viver sobreviver no proceder Selva meu sofrer, selva meu prazer, minha manada nessa selva, liberdade pra viver Selva meu sofrer, selva meu prazer, a arte de viver sobreviver no proceder Selva meu sofrer, selva meu prazer, minha manada nessa selva, liberdade pra viver Só que há muito tempo eu me perdi e não consegui me achar E minha selva que camufla tantos erros no mesmo lugar Instinto certo tanto quanto um peteleco na sua mente Que te deixa sonolento e te faz acordar Eu tiro onda de boa, o tempo voa e essa selva não é só mais um jogo Porque muitos correm atrás do que lhe traz, se escondem no milhão de guerras Dizendo buscar a paz, rapaz O TV não ensina a verdade, sim, ilusões de mensagem Comprou, povo com imagem, tirou o valor do que vale O prédio domina a cidade, e hoje o amor acaba vindo com frases de validade Sou perigosa, a criança que merra nas ruas de terra E merra arcos e flechas eternizando a matéria Desejo paz dessa selva que não se perca na guerra Você sempre dará pra levantar, então evite a primeira queda Selva meu sofrer, selva meu prazer A arte de viver sobreviver no prozevet Selva meu sofrer, selva meu prazer Minha manada nessa selva, liberdade pra viver Selva meu sofrer, selva meu prazer A arte de viver, sobreviver no proceder Selva meu sofrer, selva meu prazer Minha manada nessa selva, liberdade pra viver Liberdade, eu juro que o dia lhe entendo Liberdade, é isso que temos que viver Liberdade, eu juro que o dia lhe entendo Liberdade, é isso que temos que viver